Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josi e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações sobre o carnaval, pois é. Agora a gente tá aqui nesse período de carnaval, não é, no Brasil. É apenas o período, não temos os festejos esse ano, claro, por motivos óbvios, estamos em meio a uma pandemia, tá? Inclusive tem um videozinho anterior, um vídeo de Reels, onde eu falo sobre isso, embora o carnaval tenha sido cancelado, os festejos, mas o feriado foi mantido, então muitas repartições públicas, escolas e outros órgãos vão fechar. Vou falar um pouquinho sobre como essa festa, tão a cara do Brasil, se dá de acordo aí com cidades, com regiões diferentes. Eu tenho certeza que você que tá me assistindo ou tem vontade de conhecer essa festa aqui no Brasil, ou já conheceu e tem muitas histórias pra contar, porque certamente o carnaval é um tempo sim de viver muitas experiências e conhecer muita gente e ter essas histórias divertidas pra se contar, não é mesmo? Não esquece de, no final aqui, que você assistir esse vídeo, colocar aqui uma lembrança gostosa, uma história divertida, enfim, uma coisa legal que você viveu nesse período aqui no Brasil, tá? A primeira cidade que eu gostaria de falar sobre o carnaval e algumas características é Recife e Olinda. Na verdade, são duas cidades, elas ficam localizadas no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, e sim, gente, existe carnaval fora do Rio de Janeiro. Se você não sabe, esta é uma ótima oportunidade pra você ficar conhecendo um dos lugares, um dos centros mais procurados para quem gosta de carnaval, que é no nordeste, que é Olinda e Recife. E por que o carnaval em Olinda e Recife é tão legal, Josi? Boa pergunta! Em Olinda, eles têm blocos de rua, como aqui no Rio de Janeiro, mas o ritmo mais forte, mais típico, mais marcante é o frevo. O frevo é uma manifestação cultural belíssima, é uma dança que teve origem na capoeira e é até hoje muito dançada, muito aproveitada, muito curtida, e é a cara desse carnaval e da cultura desse estado, do estado de Pernambuco. Tem outra curiosidade também interessante, é que em Recife, no dia de carnaval, que é terça-feira, sai o Galo da Madrugada. Gente, o Galo da Madrugada é o maior bloco de carnaval do mundo. São mais de 2 milhões de foliões e todas embaladas ao ritmo do frevo. Pois é, isso é muito legal pra manter viva essa cultura, né? Essa manifestação artística tão importante que foi, inclusive, tombada pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. Ah, essa eu sei que você não sabia. Depois disso, a gente tem o carnaval em Salvador, no estado da Bahia, e tem uma característica peculiar no carnaval de Salvador. São os trios elétricos. Pois é, os trios elétricos são uma invenção tipicamente baiana, o carnaval de Salvador, e eles se caracterizam por um grande carro, um grande carro de som, com um artista principal, vários artistas se apresentando em cima desse trio elétrico. E, normalmente, os ritmos são os mais variados possíveis. Mas o principal que eu poderia destacar aqui pra você é o axé, o axé music baiano, que nessa época do ano toma conta dos trios elétricos. Outra característica do carnaval de Salvador é que as pessoas desfilam normalmente com abadais. São roupas que caracterizam que você está neste ou naquele trio elétrico. Os cantores mais procurados, os trios mais badalados, digamos assim, são os do grupo Chiclete com Banana, que é tradicionalíssimo. O da cantora Ivete Sangalo, que, nossa, é uma grande artista brasileira que a gente adora. Daniela Mercury e Cláudia Leite. Talvez esses sejam os mais procurados e as pessoas fazem um percurso, tá? Esse trio elétrico faz um percurso. E, dentro desse percurso ali, as pessoas brincam, bebem, se divertem e não param de dançar. Também é incrível. Maravilhoso. E, por fim, aqui no Rio de Janeiro, na capital, basicamente a gente tem dois tipos de curtir a folia, né? A gente tem os blocos de rua e a gente tem o desfile das escolas de samba no sambódromo. Pois é, vou falar um pouquinho aqui sobre as diferenças entre essas duas modalidades. Nos blocos de rua, a diversão é inteiramente grátis. Você não precisa pagar nada, é só ter muita disposição e escolher dentre os mais de 150 blocos. Em cada bairro, em cada lugar diferente, você encontra esses blocos e cada um deles com um ritmo de música, com uma temática, com uma pegada diferente. Gente, entre os mais famosos, a gente pode citar o bloco da Anitta, o bloco das Poderosas, o bloco da Preta, Preta Gil, que também é badaladíssimo, o Bangalafomenga, que acontece no bairro do Flamengo, no Aterro, o Céu na Terra, que acontece no bairro de Santa Tereza, a Banda de Ipanema, que é um clássico há mais de 50 anos, levando alegria no Carnaval Carioca, e o Cordão do Bola Preta, que faz concorrência com o Galo da Madrugada, lá de Olinda, lá de Recife, né? Porque também leva aí mais de um milhão e meio de foliões no dia do seu desfile e normalmente ocorre no centro da cidade. Então, essa modalidade de bloco de rua é só chegar, é só se divertir e ter muita disposição. Eles acontecem desde horários pela manhã até no final da tarde ou à noite. Você pode escolher, na verdade, uma festa super democrática e é muito comum que os foliões coloquem fantasias, se enfeitem, muita purpurina, muito glitter e muita irreverência também. E depois a gente tem as escolas de samba. Os desfiles acontecem na Marquês de Sapucaí, ou sambódromo, e sim, você precisa comprar o seu ingresso com antecedência, você precisa pagar. E sempre tem que ser com antecedência porque é super concorrido. Se você deixar para a última hora, muito dificilmente você encontrará um ingresso. E no desfile das escolas de samba, você vai ter sempre que observar que o desfile obedece a uma regra, ele obedece a um tempo determinado, a um enredo e tudo que se trata ali, de tudo que o enredo fala, de tudo que a escola de samba mostra na avenida, é avaliado. Pois é, no final dos dois dias de apresentação das principais escolas, vai ali ter um campeão, um grande campeão. E o Carnaval na Marquês de Sapucaí é um espetáculo, um dos maiores espetáculos da Terra. Cheio de cores, o samba enredo sempre trazendo uma temática social, uma homenagem, uma grande personalidade. Enfim, você vai poder aproveitar bastante e assistir literalmente de camarote toda essa beleza desfilando aí na sua frente. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e não esquece de comentar aqui qual foi a sua experiência super legal de Carnaval aqui no Rio, tá? Tchau, tchau!